Caçador de Pedras Este é o Caçador de Pedras Comando Total, DJ Wagner Marley Tocando as pedras mais lindas do planeta A crise financeira é ruim para mim e você DJ Wagner Marley Wagner Marley O verdadeiro e único caçador de Pedras Oi, 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 oi What a great situation Oi, oi, oi I can't get no send to pay my rent Oi, oi, oi What a great tribulation Te liga aí, reggae Este é o Caçador de Pedras Original DJ Wagner Marley Ponto final DJ Wagner Marley Wagner Marley O verdadeiro e único caçador de Pedras DJ Wagner Marley Wagner Marley Este é o Caçador de Pedras Comando Total DJ Wagner Marley Tocando as pedras mais lindas do planeta My pockets empty What I'm gonna do To pay my rent To buy clothes to wear Financial crisis It's bad for me and you DJ Wagner Marley Wagner Marley O verdadeiro e único caçador de Pedras Oi, 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 oi What a great situation Situation Oi, 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 oi I can't get no send to pay my rent DJ Wagner Marley Wagner Marley O verdadeiro e único caçador de Pedras Oi, oi, oi Money worries everywhere I turn Oi, 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 oi What a great situation Oi, 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 oi,